Com vocês, eu sou o Edu, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal chamado Sedu, onde eu falo de colecionismo, videogames atuais e retrô, e tento transmitir pra vocês alegria e nostalgia com os meus vídeos e com as minhas experiências. E recentemente eu fiz um vídeo onde eu falo que eu tomei um golpe no Mercado Livre, quem tiver interesse o link vai estar aí na descrição, e muitos inscritos queriam me ajudar, muitas pessoas que assistiam o vídeo queriam me ajudar, só que eu não consigo pedir dinheiro. E assim, teve um inscrito que falou pra mim, ah, faz uma rifa, e eu achei a ideia ótima porque eu teria pelo menos algo pra poder retribuir com vocês. Então eu decidi fazer uma rifa do mesmo videogame que eu levei um golpe lá no Mercado Livre, que é um Playstation 4 dourado, tá? Eu quando vejo esse videogame aqui, eu tenho más recordações do que aconteceu comigo, e eu queria apagar essas recordações com essa rifa pra presentear e abençoar a vida de quem ganhar essa rifa. Então gente, a rifa vai estar, o link da rifa vai estar aí na descrição, tá? É um site de rifas, com apenas 10 reais vocês vão concorrer aí no Playstation 4 dourado, que na minha opinião é o mais bonito, o mais top. Se você já tem um Play 4, participa também, porque aí você pode, sei lá, vender o seu Play 4, ficar com esse daqui, ou então vender esse daqui e ficar com o seu Play 4, tá? Então, o link da rifa vai estar aí, espero que vocês participem aí pra dar essa força, e conto com a colaboração de vocês. Muito obrigado e tchau! Tchau!